Música Amigos de todo o Brasil, nós estamos iniciando mais um programa Amigos do Teodoro e Sampaio Abraço do Teodoro, abração do Sampaio, a partir de agora, só alegria, Marcelo e Teodoro Dança vai, tudo bem? Bom Mas tem um ano, se vê, hein? Faz tempo Tem uma temporada meio alongada Isso Então Hoje o programa começa porque hoje é homenagem aos pais, é isso, né? Hoje é o dia dos pais Dia dos pais Então Programa especial Especial pro dia dos pais, então todos os papais de todo o Brasil, o nosso carinho, o nosso abraço Se você ainda não ligou pro seu papai, ligue pra ele, você que tá distante Mande aquele abraço, dá um alô, peça a sua bênção, né? E quem comprou os presentes, né? Vai entregar os presentes lá pro papai, vai almoçar com ele, vai passar o dia com ele Se não comprou o presente ainda, vai correndo na van e compra um presente pro seu pai Exatamente, porque eu já comprei o seu, o seu é lá da van, tá? Seu presente é lá da van Eu comprei Já vi a embalagem Eu comprei, o menino do Sandro Mercedes comprou lá, o Nicolas comprou outro, o Lourenço comprou Você vai ganhar bastante presente Vai tá cheio de presente Eu sei que você gosta Gosto Surpresa É, o cara perguntou o nome da meia meia, o nome do meu sapato, eu falei, ó, meu sapato é 40 Então vamos mandar um também É, a calça, eu vou mandar o nome da calça, né? Vamos Camisa Vamos começar a cantar? Vamos Alô, Brusque, Dona Regina, um abraço pra senhora, mamãe do Luciano Luciano tá assistindo o programa Sempre assistindo o nosso programa Parabéns pra você também, Luciano, dia dos pais, viu? Os meninos aí, os meninos estão todos contentes em volta de você aí, toda a sua família Nosso abraço, nosso carinho E a moda, Teodoro e Sampaio, segura que a moda é boa Essa moda é o povo E a moda é boa Não precisa mais dizer que me ama E nem é preciso mentir que é feliz Eu estou partindo e vou levar comigo Todo amor que você não quis Se alguém perguntar por que separamos Fale o que quiser, invente uma saída Não fale jamais que eu lhe dei meu calor Que sempre fingiu na hora do amor E que tem um outro em sua vida Hoje eu vou dormir no tapete da sala Deixo nossa cama toda pra você Eu não quero ver pela última vez Você dormir e me esquecer Os bons momentos que houve entre nós Guarde pra você, não quero comigo Amanhã bem cedo estou indo embora Buscar o amor que eu não tive contigo Seguro que a moda é boa Não tenho lembrança pra levar comigo Eu não tive quase nada de você No seu beijo eu não encontrei sabor Seu corpo não conseguiu me aquecer De hoje em diante faça o que quiser Você vai ser livre como sempre quis Vamos cada um seguir a sua vida Vamos cada um seguir a sua estrada Esquecer o amor que não deu em nada E quem sabe em outros braços ser feliz Hoje eu vou dormir no tapete da sala Deixo nossa cama toda pra você Eu não quero ver pela última vez Você dormir e me esquecer Os bons momentos que houve entre nós Guarde pra você, não quero comigo Amanhã bem cedo estou indo embora Buscar o amor que eu não tive contigo Muito obrigado Se tem uma loja que conquistou o Brasil inteiro É a van Afinal já são mais de 30 anos E mais de 120 mega lojas Trazendo preços baixos E mais de 100 mil produtos Para você e sua família E ainda tem o cartão Avan Um cartão totalmente gratuito Com vantagens exclusivas E o melhor Você pode solicitar o seu cartão Direto pelo aplicativo Avan Olha, confira as ofertas Às vezes a gente até dá uma de homem sério Mas na verdade Todo pai é uma eterna criança Neste fim de semana Celular Samsung Galaxy A20 Por apenas 10 vezes de R$ 89,99 Para a Dorfilco Só 10 vezes de R$ 12,99 Todo setor de elétrica Em 10 vezes Sem entrada e sem juros Diga dos pais Avan O cara que mais se admira Merece um presentão Neste fim de semana Inaugura a loja Avan De número 129 Em Fazenda Rio Grande Paraná Eu durmo no colchão Sono Quality É bom demais Muitas vantagens Eu conheço Mas o Daniel Meu amigo Vai explicar para todo o Brasil As vantagens que ele tem Olha que beleza Teodoro Olha, sabe que a pessoa que sofre com dores nas costas Hérnia de disco Bico de papagone Ah não Para com isso Vai dormir no colchão Sono Quality E vai tratar da saúde enquanto dorme Então corre para o telefone Que nós estamos com uma condição Super especial Para você não perder a oportunidade De ter esse colchão em casa O valor cabe no bolso de todo mundo Olha que beleza Então liga agora Que a ligação é grátis No 0800 que está aí na sua tela E você vai pagar com uma condição super especial Agora sabe o que é bom também Nosso consultor Ele é treinado Por médicos e profissionais da saúde Ele vai aí na sua casa Sem cobrar nada a visita E vai explicar para a pessoa Vai saber Tira a medida do colchão Olha que beleza De acordo com a sua necessidade de saúde Nós vamos indicar um colchão Que cabe no seu bolso E é melhor para a sua saúde Sim Então olha O senhor e senhora Que sofre com dores pelo corpo Bico de papagaio Cansaço geral Cansaço geral Já acorda sem disposição Experimenta fazer um tratamento Enquanto você dorme nesse colchão tecnológico Agora o melhor de tudo É que o preço É preço de fábrica Sim Porque não tem atravessador Ele sai daqui da fábrica Vai direto aí para a sua casa Com um precinho especial Mas tem que ter a atitude de saúde ligada É claro E quando eu chego de viagem Eu tenho cansado Muitos dias viajando Eu não vejo a hora de deitar no meu solopálito E ligar Para fazer a massagem Ah, você gosta de massagem São 20 tipos diferentes de massagens Que você escolhe aí no controle Com muita praticidade Toma atitude de saúde Pega o telefone E liga agora nesse 0800 Que você vai pagar com um precinho especial Sono Quality O colchão da saúde Estamos de volta com amigos do Teodoro Sampaio Você de todo o Brasil Hoje especial do Dia dos Pais Queremos mandar um grande abraço Para todos os papais Que são nossos parceiros aqui do programa Nosso grande amigo João Geraldo Elias Lá em Curitiba O Toninho lá em Carlópolis Nosso amigo Lola Toda a família lá em Itajaí O Zé, o irmão do Lola O Augusto Nós já falamos do Luciano Luciano Hang E tantos parceiros que estão aqui com a gente Nosso carinho Nosso abraço A todos os papais De todo o Brasil E a gente Por onde a gente passa O pessoal vem comentar do programa Estamos assistindo Manda um alô para nós aqui No Amigos do Teodoro Sampaio Todo mundo curtindo O Marcelo Teodoro E também O Teodoro e Sampaio Como é que é o negócio lá de Rondônia? Alô Rondônia O garrafão está chegando aí Essa música do garrafão É a única que cura a paixão Em todo o Brasil Lá em Rondônia Ele já está bombando a moda lá Um abraço para o Vicente Vicente Lá em Praça Lunga Para o Toninho Para o Mauro Para o Francesco Vicentinho É, todo o pessoal Eu, o Francesco O Francesco é do contrato É Lá do quilômetro 21 Lá, né Do quilômetro 21 Que lá do 21 Da Ali é Ali não é a Bandeirante, não Ali é Ali é E agora não E agora Isso aí Um abração para eles lá E agora Marcelo Teodoro Em homenagem aos pais Baixa a goia camada É muito boa Amigos O que eu sinto de você Talvez você jamais imaginou Mãe Você é o meu herói Meu amigo Quero que você conte comigo Usufruir do que me ensinou Mãe Vou procurar seguir suas pegadas Mãe Mesmo caminhando em outra estrada Com passos firme e andar sem vacilar Pai Eu conheço bem sua batalha O seu mundo O seu mundo jamais admite falha Você foi vencedor em primeiro lugar Pai Pai Você Você Pra mim É sempre bom exemplo Meu porto seguro em contratempo Me perdoe se às vezes não te ouvir Pai Eu sempre peço a Deus que te proteja Em todos os lugares onde esteja Com você eu serei sempre pai Um aprendiz Pai Vou procurar seguir suas pegadas Mesmo caminhando em outra estrada Com passos firme e andar sem vacilar Pai Eu conheço bem sua batalha O seu mundo jamais admite falha Você foi vencedor em primeiro lugar Pai Pai Você Pra mim É sempre bom exemplo Meu porto seguro em contratempo Me perdoe se às vezes não te ouvir Pai Eu sempre peço a Deus que te proteja Em todos os lugares onde esteja Com você eu serei sempre pai Um aprendiz Tem gente que acha que é uma loucura abrir uma empresa E você segue em frente Em busca de algo que você imaginou Você faz do seu jeito Quando tudo pode dar errado É de dentro que vem a força pra seguir em frente Seguir imaginando Fazendo É isso que faz uma loucura virar um negócio O seu negócio Loucura seria não acreditar nisso É Loucura seria não acreditar em você Bradesco Empresas e Negócios Abra sua conta May pelo app Ômega 3 da New Comfort Suplementos Anti-inflamatório 100% natural Melhora a circulação Pode ajudar na perda de peso No controle da insulina Ajuda a prevenir doenças do coração Melhora as taxas do colesterol E o desempenho esportivo Ajuda no controle de artrite Artrose Colesterol Dores na coluna E nas pernas São duas formas Tratamento de 6 meses Você tem um brinde exclusivo É isso mesmo Tratamento de 6 meses Você tem um brinde exclusivo Ou tratamento de 1 ano Você ganha um lindo pote Que eu não vou contar o que é Mas vale a pena você ligar Preste bem Atenção nas formas de pagamento 50% de desconto Para os clientes Que estão assistindo O nosso programa New Comfort na TV 0800-765-5545 Qualidade de vida Energia e disposição É o ômega 3 turbo mais Da New Comfort Suplementos Aproveite E agora vamos para a agenda de shows Do Teodoro Sampaio E a banda Paixão Proibida Em nome da Havan Nosso grande parceiro por todo o Brasil Botânico Brasil E também Lactoplus Do meu amigo Lola Dia 18 de agosto Em Umas No Goiás No Recinto de Eventos de Rodeio Dia 30 de agosto Piracicaba São Paulo No Clube do Sindicato dos Metalúrgicos Dia 6 de setembro Pratápolis Minas Gerais Dia 7 de setembro Santo Antônio do Grama Minas Gerais Dia 8 de setembro Cristalha Minas Gerais Dia 13 de setembro Dourados Mato Grosso do Sul Dia 14 de setembro Turvo no estado do Paraná Dia 15 de setembro Nova Itacolomi Também no estado do Paraná Dia 22 de setembro Arthur Nogueira São Paulo Dia 28 de setembro Medicilândia No Pará Dia 5 de outubro Ibitinga Estado de São Paulo Dia 12 de outubro Ourinhos Também no estado de São Paulo Dia 19 de outubro Aparecida de Goiânia No Goiás E dia 26 de outubro Passo fundo No Rio Grande do Sul Hoje Tô feliz Tô contente Ao meu lado Meu amigo João Geraldo Primeiro pedido Que eu fiz pra ele Lance um produto Para diabetes Pra controlar A glicemia Do povo brasileiro Ele me atendeu E agora eu pedi pra ele Elixir Aloe Por favor Lance esse produto E ele lançou João Tudo bem Mais um produto De qualidade Botânica Brasil Graças a Deus Brasil O meu amigo Teodoro Em conversa Falou pra mim João Eu tomei um produto A base de aloe vera E eu gostaria Que você Pedisse pro teu pessoal Da Botânica Desenvolver um produto Pra que a gente possa Colocar no nosso programa Tá aqui o produto Fomos atrás O meu pessoal Da área técnica Foi até o fabricante E fizemos uma inovação Nesse produto Agregando outros ativos No produto Pra melhorar Ainda mais O nosso Aloe vera Todoro Produto fantástico Sabor maravilhoso Primeiro Ele evita Envelhecimento Que já é bom Pra nós É bom pra nós E outra Disposição Você que é Show pra lá Show pra cá Eu que é correria E todos nós E todos nós brasileiros Que temos hoje Que trabalhar dobrado Porque não tá fácil Nosso país Tá aqui Sinta-se bem Sinta-se disposto Todos aqueles Aumenta a imunidade Evita o envelhecimento Reduz o colesterol É anti-inflamatório Melhora a digestão E muito mais Liga lá pro nosso pessoal Que eles vão explicar Muito mais do produto Pra você Aí a pessoa diz Mas eu não tenho problema É bom não ter Porque ele vai evitar Evitar dor no corpo Isso aqui é uma maravilha Então vamos brindar Esse novo sucesso Da Botânica Brasil Que você me fez Em buscar Eu fiz com prazer E a Botânica Com competência Fez isso aqui Pra oferecer pra você Brasil 0800 724 2288 Vamos repetir 0800 724 2288 E saúde pro povo brasileiro E tem presente O CD novo Do Teodoro Sampaio E do Marcelo Teodoro Parabéns Botânica Brasil 0800 724 2288 Liga Brasil Ligue agora É domingo gostoso Todo mundo reunido Com os papais Eu já ganhei os meus presentes Já ganhei o presente Do dia dos pais E você também ganhou Os seus presentinhos Um abraço Pra todos vocês Que estão reunidos Com os papais Um beijo Pra todos os papais E lembrando que é 10 horas da manhã O programa Das 10 às 11 E se você ainda não comprou Vá correndo na loja A banca Mais próxima de sua casa Compre um presente pro pai Que ele vai ficar conto E você que é fã Do Marcelo Teodoro E também do Teodoro Sampaio No seu tablet No seu smartphone Ou através do seu computador Vamos trazer o Trio Parada Dura Pra cantar uma moda Guimarães Trio Parada Dura Vai chegando aqui E vai cantando Segura Amigos Amigos O Trio Parada Dura Abre alho Estou chegando Estou sempre viajando Eu não quero Paradeiro Eu sou nascido No grande estado De Minas Não tem nada Que domina O coração Desse No meu Brasil De norte As ruas Já amei Nos lugares Que passei Já fiz uma confusão Sou brasileiro Levo a vida A cantar Se alguém quiser Brigar Pode vir Sou dos pontos Um dia desse eu cheguei numa festança de cara Entrei na dança, já foi com uma intenção Quando eu lançava todo mundo eu empurrava Só pra ver se eu encontrava por ali um valentão Olhei pra trás de dois carros em armada Tenho aberto pro meu lado querendo me agarrar Eu agachei, agotei uma rasteira Joguei ele na poeira e continuei a dançar Por que você não vai falar? Por que você não vai falar? Você sabe onde me compra Você tem meu endereço Mas você não vai falar Por que você não vai falar? Por que você não vai falar? Você sabe onde me compra Você tem meu endereço Mas você não vai falar Fiz uma cama retonda Coloquei um colchão d'água Com os negras de mar Fiz um quarto desesperado Pra te ver de todo lado Quando você for banhar Fiz até hidropassagem com o solar Uma passagem pro seu quarto brasileiro Tente alguém de cassete Que eu fazer não compromete Mas você não vai falar Por que você não vai falar? Você sabe onde me compra Você tem meu endereço Mas você não vai falar Por que você não vai falar? Por que você não vai falar? Você sabe onde me compra Você tem meu endereço Por que você não passa lá? Passa lá Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe, você compra, você pega, você vê Mas você não passa lá Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe, você me encontra, você tem meu endereço Mas você não passa lá Você sabe, você me encontra, você tem meu endereço Mas você não passa lá Você sabe, você me encontra, você tem meu endereço Mas você não passa lá Meu amigo João Geraldo, é hoje, meu amigo, é hoje, dia dos pais, desse Brasilzão, desse pai trabalhador que tem que ralar um monte, meu Deus do céu, né, Teodoro? É o nosso dia, é o seu dia, o meu dia, o seu dia também, papai. Tá aqui o nosso Glicoervas, você lembra da semana passada? O meu amigo Teodoro autografou o violão, vão ser seis violões desse que nós vamos sortear pra quem adquirir o nosso kit do Glicoervas. Mais de 1 milhão e 200 mil unidades vendidas pra você que sofre com a diabetes, que tem esse problema silencioso e terrível que é a glicemia alterada. Consulte o seu médico, liga aqui, 0800-724-2288. E agora também o nosso lançamento da loção diabética, pra você que tem problema de ressecamento na pele, diabética, loção diabética, 0800-724-2288. Nossas atendentes estão prontas lá, hoje, no dia dos pais, pra atender a vocês, pra passar as explicações necessárias do nosso super produto Glicoervas, não é isso, Teodoro? Já vai afinado e autografado. Afinado e autografado. São seis sortudos que, adquirindo, vão concorrer a ganhar um violão autografado pelo Teodoro. 0800-724-2288. Liga Brasil! A qualidade e a produtividade esperadas para peixes em fase de crescimento e manutenção depende do manejo correto e da ração ideal para cada fase de manejo. Pensando nisso, o grupo Dauquim criou a Daufish, uma ração para peixes produzida com produtos balanceados e de alta qualidade, enriquecidos com vitaminas e que atendem a todas as fases de produção. Com laboratório próprio e rígido controle de qualidade, a Dauquim garante o melhor produto e sendo certificado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil. Daufish, a máxima qualidade e produtividade para a sua piscicultura. Daufish, um produto Dauquim. Hoje, Dia dos Pais. Parabéns, papai, de todo o Brasil. Olha, parabéns para as mamães também que querem emagrecer com saúde. L.A., famoso, seca a barriga, hoje fazendo uma festa aqui no Dia dos Pais. É isso mesmo, Teodoro. Parabéns, primeiramente, parabéns para o senhor. Muito obrigado. Pai e Abotanique Brasil deseja para você, mamãe, papai, um lindo domingo especial do Dia dos Pais. Não é só mulher que deseja emagrecer, não, viu? Papai que não consegue jogar aquela bolinha no final de semana porque a barriga não permite. Passa a mão no telefone e ligue agora para a Pílula Seca Barriga. Tratamento 100% natural, sem nenhuma contraindicação. E hoje, nesse domingo especial, você, papai, que adquiriu o kit da Pílula Seca Barriga, vai concorrer a esse lindo violão autografado pelo Teodoro e pelo Marcelo Teodoro. Corre para o telefone e concorra a esse lindo violão. Nós vamos te entregar na porta da sua casa. 0800 724 2288. Que domingo especial, domingo do Dia dos Pais. E tem dois presentaços aí. Mais dois presentes. Para todo mundo que adquiriu o kit da Pílula Seca Barriga, concorre ao violão e ainda ganhe esses dois presentes. Pagamento seis vezes no cartão de crédito. Corre para o telefone e ligue agora mesmo. 0800 724 2288. Feliz Dia dos Pais, Brasil! Ligue agora! Quem te vê passar assim por mim, não sabe o que é sofrer. Tem que ver você assim, sempre tão linda. Contemplar o sol no teu olhar, perder você no ar. Na certeza de um amor, e me achar um nada. Pois sem ter teu carinho, eu me sinto sozinho. E me afogo em solidão. Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Sempre acreditei na ilusão De ter você pra mim Atormenta a previsão Do nosso destino Eu passando o dia A te esperar Você sem me notar Quando tudo tiver fim Você vai estar com um cara Um alguém sem carinho Será sempre um espinho Dentro do meu coração Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Eu sei que você já não quer o meu amor Eu sei que você já não gosta de mim Eu sei que eu não sou quem você sempre sonhou Mas vou reconquistar o seu amor Tudo pra mim Oh, Ana Júlia 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 Tela Júlia Tela Júlia Oh, Ana Júlia Tela Júlia Seguir imaginando, fazendo É isso que faz uma loucura virar um negócio O seu negócio Loucura seria não acreditar nisso É, loucura seria não acreditar em você Bradesco Empresas e Negócios Abra sua conta MEI pelo app Às vezes me perguntam Teodoro Esse vigor que você tem Correr pra lá, correr pra cá 20 shows por mês, trabalha Feito um danado, qual é o segredo? Eu respondo Na hora Elixir Aloe Patrícia, me ajuda Tudo bem, Teodoro? Coisa boa, você aí de casa Quer ter toda essa vitalidade que o Teodoro Falou? Corre pro telefone e conheça Agora mesmo o Elixir Aloe Da Botânica Brasil, sabe por quê? Ele vai fazer com que a sua saúde Aumente a imunidade Evitando o envelhecimento Reduz o colesterol Ele tem ação anti-inflamatória E vai melhorar também o seu aparelho Digestivo Então corre pro telefone Conheça o Elixir Aloe Da Botânica Brasil E tem essa saúde Essa disposição que esse homem tem Porque ele não para São 20 shows por mês Graças a Deus É isso Então você aí de casa Corre pro telefone Liga agora no 0800-724-2288 Basta tomar diariamente Eu descobri Elixir Aloe Você aí de casa quer descobrir também Os benefícios todos do Elixir Aloe Corre pro telefone Liga agora 0800-724-2288 Porque tem presente, né Teodoro? CD novo do Teodoro Sampaio E do Marcelo Teodoro Corre pro telefone Pagamento em 6 vezes No cartão de crédito E a entrega é grátis Pra todo o Brasil 0800-724-2288 Porque aqui, ó A gente brinda saúde e disposição Esse aloe É muito bom Eita Elixir da Saúde Ômega 3 da New Comfort Suplementos Anti-inflamatório 100% natural Melhora a circulação Pode ajudar na perda de peso No controle da insulina Ajuda a prevenir doenças do coração Melhora as taxas do colesterol E o desempenho esportivo Ajuda no controle de artrite Artrose Colesterol Dores na coluna E nas pernas São duas formas Tratamento de 6 meses Você tem um brinde exclusivo É isso mesmo Tratamento de 6 meses Você tem um brinde exclusivo Ou tratamento de 1 ano Você ganha um lindo pote Que eu não vou contar o que é Mas vale a pena você ligar Preste bem atenção Nas formas de pagamento 50% de desconto Para os clientes Que estão assistindo O nosso programa New Comfort na TV 0800-724-2288 0800-765-5545 Qualidade de vida Energia e disposição É o ômega 3 turbo mais Da New Comfort Suplementos Aproveite A semana passada A gente falou que hoje Seria o dia do violão Autografado e afinado João Geraldo É isso aí Teodoro Bom dia Brasil Você que é glicêmico Você papai Um feliz dia dos pais Para você Você que tem glicemia alterada Que tem diabetes Que é uma doença terrível Vai concorrer hoje Quem adquirir Quem adquiriu semana passada E adquirir essa semana O nosso kit do Glicoervas Vai concorrer a 6 São 6 violões Que nós vamos entregar Na sua residência Você que é glicêmico Sabe É uma doença silenciosa Perigosa Que tem que ser controlada Porque cura Não tem Então é fazer regime Regular a vidinha E viver mais tranquilo Com o nosso Glicoervas Tome antes das refeições Religiosamente Que vocês vão ver Produto 100% natural Mais de 1 milhão de unidades Vendidas Teodoro Isso nos orgulha demais Sucesso nacional Sucesso nacional E agora lançamos A nossa loção diabética Por que? Você que tem problema De glicemia Tem problema também Da pele ressecada Está aqui a nossa loção diabética Gente 0800 724-2288 0800 724-2288 E vão concorrer A 6 violões Autografado Pelo meu amigo Teodoro CD novo Do Teodoro Sampaio E todos os sucessos Do Marcelo Teodoro Isso aqui Não é concorrer Isso comprou Ganhou Aqui vai concorrer 0800 724-2288 Feliz dia dos pais Papais do Brasil Viva o Glicoerva Meu povo Vão me amar Eu vendi Estamos de volta Para todo o Brasil Com amigos do Teodoro E Sampaio Hoje Festa em todas as residências Encontro de família Hoje é dia dos pais Nós vamos almoçar Junto hoje Vai dar tempo Você tem viagem Como é que está O cartão está aí do crédito? Não, está tudo certo Você tem o cartão do Bradesco Quem tem cartão do Bradesco Não tem problema Não, é com nós É assim mesmo O meu pai eu não sei O Gil falou que é assim mesmo Estou sabendo Bom, e agora quem canta? Vamos trazer o... Pode ser o Gilberto Jumar, né? A Cagoia Camada é muito boa Vem o dia Amanhece Forte e brilha Meu olhar Chega a noite Estremeço É o clima De amar Viro pro lado Você não está Até showei É de manhã Outro dia nasceu Mas de manhã Só você esqueceu É de manhã Outro dia nasceu Só ficou lembranças Do que a gente viveu Ainda vive Em meus sonhos Eu relembro Fui feliz Tanta falta Hoje sinto Dos carinhos Que me fez Que me fez Me entreguei Em suas mãos Tudo eu fiz Agora É de manhã Outro dia nasceu Mas de manhã Só você esqueceu Só você esqueceu É de manhã Mais 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 de manhã Que me fez, me entreguei Em suas mãos, tudo eu fiz É de manhã Mais de manhã É de manhã Outro dia nasceu Só o seu amor morreu Só o meu amor é seu Eu durmo no colchão Sono Quality É bom demais Muitas vantagens Eu conheço Mas o Daniel, meu amigo Vai explicar para todo o Brasil As vantagens que ele tem Olha que beleza, Teodoro Olha, sabe que a pessoa que sofre com dores nas costas Hérnia de disco Bico de papagão Ah não, para com isso Vai dormir no colchão Sono Quality E vai tratar da saúde enquanto dorme Então corre para o telefone Que nós estamos com uma condição super especial Para você não perder a oportunidade de ter esse colchão em casa O valor cabe no bolso de todo mundo Olha que beleza Então liga agora que a ligação é grátis No 0800 que está aí na sua tela E você vai pagar com uma condição super especial Agora sabe o que é bom também Nosso consultor Ele é treinado por médicos e profissionais da saúde Ele vai aí na sua casa Sem cobrar nada a visita E vai explicar para a pessoa Vai saber Tira a medida do colchão Olha que beleza De acordo com a sua necessidade de saúde Nós vamos indicar um colchão que cabe no seu bolso E é melhor para a sua saúde Sim Então olha, o senhor e senhora que sofre com dores pelo corpo Bico de papagaio Cansaço geral Cansaço geral Já acorda sem disposição Experimenta fazer um tratamento enquanto você dorme nesse colchão tecnológico Agora o melhor de tudo é que o preço é preço de fábrica Que não tem atravessador Ele sai daqui da fábrica, vai direto aí para a sua casa Com um precinho especial Mas tem que ter atitude de saúde ligada É claro E quando eu chego de viagem, Daniel Cansado, muitos dias viajando Eu não vejo a hora de deitar no meu solo palco E ligar para fazer a massagem Ah, você gosta de massagem São 20 tipos diferentes de massagens Que você escolhe aí no controle Com muita praticidade Toma atitude de saúde Pega o telefone e liga agora nesse 0800 Que você vai pagar com um precinho especial Sono Quality O colchão da saúde A qualidade e a produtividade esperadas para peixes em fase de crescimento e manutenção Depende do manejo correto E da ração ideal para cada fase de manejo Pensando nisso O grupo Dauquim criou a Daufish Uma ração para peixes produzida com produtos balanceados e de alta qualidade Enriquecidos com vitaminas e que atendem a todas as fases de produção Com laboratório próprio e rígido controle de qualidade A Dauquim garante o melhor produto E sendo certificado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil Daufish A máxima qualidade e produtividade para a sua piscicultura Daufish Um produto Dauquim Às vezes me perguntam Teodoro Esse vigor que você tem de correr para lá, correr para cá 20 shows por mês Trabalha feito um danado Qual é o segredo? Eu respondo Na hora Elixir A Lui Patrícia Tudo bem Me ajuda Teodoro Coisa boa Você aí de casa quer ter toda essa vitalidade que o Teodoro falou? Corre para o telefone e conheça agora mesmo o Elixir Aloy da Botânica Brasil Sabe por quê? Ele vai fazer com que a sua saúde aumente a imunidade Evitando o envelhecimento Reduz o colesterol Ele tem ação anti-inflamatória E vai melhorar também o seu aparelho digestivo Então corre para o telefone Conheça o Elixir Aloy da Botânica Brasil E tem essa saúde e essa disposição que esse homem tem Porque ele não para São 20 shows por mês, né Teodoro? Graças a Deus É isso Então você de casa corre para o telefone Liga agora no 0800 724 2288 Basta tomar diariamente Eu descobri Elixir Aloy Você de casa quer descobrir também os benefícios todos do Elixir Aloy Corre para o telefone, liga agora 0800 724 2288 Porque tem presente, né Teodoro? Sendo novo do Teodoro Sampaio e do Marcelo Teodoro Corre para o telefone, pagamento em seis vezes no cartão de crédito E a entrega é grátis para todo o Brasil 0800 724 2288 Porque aqui a gente brinda saúde e disposição Esse Aloy é muito bom Eita Elixir da Saúde Coisa boa aí, amigos do Teodoro e Sampaio E você de todo o Brasil curtindo o nosso programa Vamos mandar um grande abraço para todo o povo lá do Mato Grosso Onde nós estivemos fazendo um grande show lá Pessoal de Sinop, pessoal de Peixoto de Azevedo Pessoal de Novo Biratã Pessoal de Apiacás Onde mais nós passamos? Ah, um abração para o pessoal de Nova Mutum Alô, prefeito Adriano Piveta Alô, o pessoal lá que nos recepcionou com muito carinho O vice Leandro Nós estivemos lá conversando com eles Paranatinga Paranaíta 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 Lá tem Paranatinga e Paranaíta Isso, Paranaíta Nós estivemos Paranaíta Um abração para eles lá Um abraço para o meu amigo Niu Júnior Está lá em Canguçu Com a filhinha Nilana Novinha Está babando na cria Um abração para você e para a Paulinha Vê o Niu Júnior Toda a família aí Sempre está curtindo o nosso programa também Beleza? Marcelo Teodoro Canta para nós Figo Eu tô bebendo um absurdo Vedendo pinga mais de mês Até taquei fogo no carro Porque estava impregnado com o perfume da minha ex O guarda-roupa lá de casa Cabei com ele no martelo Porque tava pendurado no cabide O bendito do vestido amarelo Eu posso morrer de bebê Vaiado na viela Dá um ar de super-homem E pula da janela No chão me regaço Mas até meus caracos Vai sair correndo dela Eu não volto mais pra ela Eu posso morrer de bebê Vaiado na viela Dá um ar de super-homem E pula da janela No chão me regaço Mas até meus caracos Vai sair correndo dela Eu não volto mais pra ela Eu não volto mais pra ela Eu tô bebendo um absurdo Vendendo pinga Vendendo pinga Há mais de mês Até taquei fogo no carro Porque estava impregnado Com o perfume da minha ex O guarda-roupa lá de casa Cabei com ele no martelo O que estava pendurado No cabide O bendito Do vestido Amarelo Eu posso morrer de bebê Vaiado na viela Dá um ar de super-homem E pula da janela No chão Me regaço Mas até meus caracos Vai sair correndo dela Eu não volto mais pra ela Eu posso morrer de bebê Vaiado na viela Dá um ar de super-homem E pula da janela No chão Me regaço Mas até meus caracos Vai sair correndo dela Eu não volto mais pra ela No chão Me regaço Mas até meus caracos Vai sair correndo dela Eu não volto mais pra ela Eu não volto mais pra ela Às vezes A gente até dá uma de homem sério Mas na verdade Todo pai é uma eterna criança Neste fim de semana Celular Samsung Galaxy A20 Por apenas dez vezes De oitenta e nove e noventa e nove Pardeador Filco Só dez vezes De doze e noventa e nove Todo setor de elétrica Em dez vezes Sem entrada E sem juros Diga dos pais Avan O cara que mais se admira Merece um presentão Neste fim de semana Inaugura a Loja Van De número cento e vinte e nove Em Fazenda Rio Grande Paraná Hoje dia dos pais Parabéns papai De todo o Brasil Olha Parabéns para as mamães também Que querem emagrecer Com saúde Ela e a Famoso Seca a barriga Hoje fazendo uma festa aqui No dia dos pais É isso mesmo Teodoro Parabéns Primeiramente Parabéns para o senhor Muito obrigado E a Botânica Brasil Deseja para você Mamãe papai Um lindo domingo Especial do dia dos pais Não é só mulher Que deseja emagrecer não Viu papai Que não consegue jogar Aquela bolinha No final de semana Porque a barriga não permite Passa a mão no telefone E ligue agora Para a pílula seca barriga Tratamento 100% natural Sem nenhuma contra indicação E hoje Nesse domingo especial Você papai Que adquiriu O kit da pílula seca barriga Vai concorrer A esse lindo violão Autografado Pelo Teodoro Pelo Marcelo Teodoro Corre para o telefone Concorra a esse lindo violão Nós vamos te entregar Na porta da sua casa 0800 724 2288 Que domingo especial Domingo do dia dos pais E tem dois presentaços aí Mais dois presentes Para todo mundo Que adquiriu O kit da pílula seca barriga Concorre ao violão Ainda ganha Esses dois presentes Pagamento seis vezes No cartão de crédito Corre para o telefone E ligue agora mesmo 0800 724 2288 Feliz dia dos pais Brasil Ligue agora Tem gente que acha Que é uma loucura Abrir uma empresa E você segue em frente Em busca de algo Que você imaginou Você faz do seu jeito Quando tudo pode dar errado É de dentro Que vem a força Para seguir em frente Seguir imaginando Fazendo É isso que faz Uma loucura Virar um negócio O seu negócio Loucura Seria não acreditar nisso É Loucura Seria não acreditar em você Bradesco Empresas e Negócios Abra sua conta Meio pelo app Hoje Tô feliz Tô contente Ao meu lado Meu amigo João Geraldo Primeiro pedido Que eu fiz pra ele Lance um produto Para diabetes Pra controlar A glicemia Do povo brasileiro Ele me atendeu E agora eu pedi pra ele Elixir aloe Por favor Lance esse produto E ele lançou João Tudo bem Mais um produto De qualidade Botânica Brasil Graças a Deus Brasil O meu amigo Teodoro Em conversa Falou pra mim João Eu tomei um produto A base de aloe vera E eu gostaria Que você Pedisse pro teu pessoal Da Botânica Desenvolver um produto Pra que a gente possa Colocar no nosso programa Tá aqui o produto Fomos atrás O meu pessoal Da área técnica Foi até o fabricante E fizemos uma inovação Nesse produto Agregando outros ativos No produto Pra melhorar ainda mais O nosso aloe vera Teodoro Produto fantástico Sabor maravilhoso Primeiro Ele evita Envelhecimento Que já é bom É bom pra nós E outra Disposição Você que é Show pra lá Show pra cá Eu que é correria pra lá E todos nós brasileiros Que temos hoje Que trabalhar dobrado Porque não tá fácil O nosso país Tá aqui Sinta-se bem Sinta-se disposto Todos aqueles Aumenta a imunidade Evita o envelhecimento Reduz o colesterol É anti-inflamatório Melhora a digestão E muito mais Liga lá pro nosso pessoal Que eles vão explicar Muito mais do produto Pra você Aí a pessoa diz Mas eu não tenho problema É bom não ter Porque ele vai evitar Evitar dor no corpo Isso aqui é uma maravilha Então vamos brindar Esse novo sucesso Da Botânica Brasil Que você me fez Em buscar Eu fiz com prazer E a Botânica Com competência Fez isso aqui Pra oferecer pra você Brasil 0800 724 2288 Vamos repetir 0800 724 2288 E saúde pro povo brasileiro E tem presente O CD novo Do Teodoro Sampaio E do Marcelo Teodoro Parabéns Botânica Brasil 0800 724 2288 Liga Brasil Ligue agora Estamos de volta Para todo o Brasil Com amigos Do Teodoro e Sampaio Mandar um abraço Pro Scalabrin Grande empresário do Brasil Lá na cidade Sinop No Mato Grosso Abração pra ele O Ruizinho também Comemos lá na casa Do Ruizinho Da Letícia Um risoto Você repetiu Um as três vezes Aquele senhor Que tava junto com nós Como é o nome dele Que andou com nós lá Foi na prefeitura Lá em No Mato Grosso No Mato Grosso Nós vamos lá Não vamos ficar lá Opa Seu Luiz Divino É gente boa demais Um abraço pra ele Pra toda a família Peixe É só jogar o anzol E puxar É É bom E dá um trabalho Porque é peixe grande demais É perigoso levar Até o pescador Pra dentro do rio É verdade É muito peixe O Sampaio tá por aí Pra você cantar uma moda com ele Como é que tá Tá tudo certo Vamos chamar ele Então chama Ele fica meio escondido Mas você chama e ele vem Chama o bonitinho então Teodoro e Sampaio Segura que a moda é boa Sou um homem ciumento Amo e quero ser amado Neste mundo não existe Alguém mais apaixonado Toda noite estou aqui Venho ver a minha amada Por isso todos me chamam Garanhão da madrugada Eu sou teu homem Eu sou teu cacho Sou quem te ama Não me engane Eu sou teu macho Machucado de paixão E solidão Eu estou desconfiado Que existe outro alguém Mas um homem apaixonado Não divide o que tem Eu sou mesmo egoísta E não te troco por nada E não te troco por nada Você já conhece bem O garanhão da madrugada Eu sou teu macho Eu sou teu cacho Eu sou teu macho Eu sou teu macho Machucado de paixão E solidão Eu sou teu macho Eu sou teu macho Eu sou teu macho Um abraço Um abraço Um abraço pra todos os papais Eu sou teu macho Um abraço pra todos os papais Eu sou teu macho Eu sou teu macho